Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A vida prega partidas e momentos trágicos, ceifando vidas demasiado cedo. Carlos Bernardes, Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, tinha 53 anos, morreu no passado dia 3 de maio e Torres Vedras vestiu-se de gente hoje para dele se despedir, pelo seu exemplo de Presidente empenhado e dedicado à sua terra. Carlos Bernardes Antunes nasceu em Lisboa, a 11 de fevereiro de 1968, residia no Turcifal, Conselho de Torres Vedras, há 45 anos, licenciou-se em gestão de empresas turísticas e hoteleiras no Instituto Superior Politécnico do Oeste, doutorou-se em Turismo no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, onde vendeu até subordinado ao título as linhas de Torres Vedras, um destino turístico estratégico para Portugal. Politicamente ativo e nesta bancada muitos o conhecemos, desde as fileiras da Juventude Socialista, onde iniciou o seu percurso político, Carlos Bernardes representava uma força, uma proatividade e uma vontade de fazer sempre mais e mais. Filiou-se no Partido Socialista em 1990, onde desempenhou as mais diversas funções. À data da sua morte, como disse, era também Presidente da Federação Regional do Oeste do Partido Socialista. No exercício de uma cidadania ativa, foi dirigente associativo da Casa do Povo do Turcifal e do seu grupo desportivo, da Associação de Socorros da Freguesia do Turcifal, do Sport Club União Torriense. O vínculo às coletividades locais manteve-se enquanto atleta do Grupo Desportivo Casa do Povo do Turcifal e da Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras. Em 1988, ingressou na função pública e foi ainda em jovem que manifestou o seu interesse por uma participação cívica e política mais ativa. Foi Secretário da Junta de Freguesia do Turcifal e desempenhou funções da Junta e Secretária do Gabinete de Apoio do Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras entre 1994 e 1997. A altura em que integrou o Executivo da Câmara Municipal de Sobral de Montagraço, onde ficou responsável pelo ploro do turismo, temática que sempre o apaixonou até ao final dos seus dias. Tendo aprofundado o seu conhecimento e frequentado por isso mesmo o curso de promoção e gestão de recursos turísticos locais e o curso de gestão e animação cultural. Torres Vedras era a sua terra, ou foi adotada por si, e nele faria o seu maior percurso na dedicação à causa pública. Foi como vereador da Câmara Municipal de Torres Vedras entre 2003 e 2005, responsável pelos ploros do ambiente e serviços urbanos, e em 2005 nomeado Vice-Presidente da Câmara Municipal, onde é relevante o seu contributo para o posicionamento precursor de Torres Vedras nos domínios do ambiente e sustentabilidade que hoje todos reivindicam para Torres Vedras. A assinatura dos compromissos da Alborg, a adesão à Agenda 21 Local das Nações Unidas ou ao Pacto das Autarcas para a Energia e Clima da Comissão Europeia são algumas das marcas que Carlos Bernardes deixa. Era desde 1 de dezembro de 2015 o Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, tendo sido também Embaixador Quality Coast, Embaixador Green Destinations para a Europa e membro do Comitê Consultivo Político das Cíbitas Ineticiado. Carlos Bernardes era, aliás, recandidato do Partido Socialista com apresentação pública da sua candidatura no próximo dia 5 de junho. Era um ser humano para quem o conheceu, extraordinário e será sempre lembrado por todos nós e por todas como um ser humano abnegado, solidário, humilde, incansável nos seus esforços em todas as causas que abraçou ao longo da sua vida. Independentemente do cargo e das funções assumidas ao longo de todo o seu percurso, o Carlos Bernardes entregava-se corpo e alma com a paixão que o caracterizava pelo serviço público em especial na sua região, região do Oeste. E não é demais relembrar que no último ano de pandemia não poupou esforços e talvez isso tenha levado a ceifar a sua vida, não poupou esforços para ajudar todos quantos foram apanhados pelo Covid, fosse pela doença, fosse pelas consequências que ela trouxe. Será sempre inesquecível para todos os que com ele privaram, na vida profissional, na vida política, a forma como o Carlos motivava quem o rodeava e com quem ele trabalhava, com um sorriso contagiante e um trabalhar, 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 sempre a bem do serviço público. Deixa uma imensa saudade e a sua incansável dedicação ao serviço e à causa pública e todo o trabalho desenvolvido ao longo do seu percurso político, deixa-nos um legado, uma marca, que ficará para sempre na memória de todos quantos com ele privámos. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu pesar pelo falecimento de Carlos Bernardes e transmite as suas condolências ao município de Torres Vedras, à sua mulher Angélica, ao seu filho Rafael, à restante família, à bancada do Partido Socialista, do Governo e também a todo o Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidenta.